Minha alma, porque te amares, em Deus espera os teus voares. Minha alma, porque te amares, em Deus espera os teus voares. Minha alma, porque te amares, em Deus espera os teus voares. Minha alma, porque te amares, em Deus espera os teus voares. Minha alma, porque te amares, em Deus espera os teus voares. Minha alma, porque te amares. Minha alma, porque te amares, em Deus espera os teus voares. Minha alma, porque te amares. Minha alma, porque te amares, em Deus espera os teus voares.